Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruno e sejam bem-vindos ao meu canal! E o vídeo de hoje, gente, vai ser super especial, porque amanhã é dia 19 de abril. E o que nós comemoramos dia 19 de abril? Para quem não sabe ou não se lembra, o Dia do Índio. Isso mesmo, gente, o Dia do Índio. E para comemorar essa data, eu vou mostrar para vocês hoje uma Barbie índia, uma Barbie indígena, que é essa linda aqui, a Barbie Amazônia. Olha isso, pessoal, que boneca perfeita! Ela é uma índia mesmo, muito bonita, gente! Ela foi lançada em 2009 pela Mattel, em comemoração ao aniversário de 50 anos da Barbie. Por isso que ela tem até essa etiqueta de 50 anos. E ela faz parte da coleção Dolls of the World, bonecas do mundo. São Barbies representadas, inspiradas nos países do nosso mundo. E essa maravilhosa aqui está representando nada mais e nada menos que o nosso querido e amado Brasil. Ela é muito especial, galera, essa boneca na minha coleção. Eu confesso para vocês que eu já tenho ela há alguns anos e nunca tive coragem de tirar ela da caixa, gente. Mas hoje nós iremos fazer isso juntinhos, porque eu criei coragem e é isso, estamos aqui, né? Para começar, a gente vai analisar a caixa dela, pessoal, que é uma caixa muito bonita. Olha isso! Ela vem nesse acetato todo transparente. Aqui em cima, ela tem a etiqueta de comemoração aos 50 anos do aniversário da Barbie. Tem até um lacinho dourado, simbolizando como se fosse uma caixa de presente. Olha isso, gente! E desse lado, tem a imagem da primeira Barbie. Olha isso, que fofinha, gente! Linda, linda, linda! Aqui embaixo da caixa, está escrito Amazônia e mais abaixo, Dolls of the World, de um lado. E desse outro lado, Bonecas do Mundo. E mais abaixo, está dizendo que ela pertence à coleção Pink Label e que ela é uma Barbie Collector, uma Barbie de coleção, galera. E no fundo da caixa, tem essa imagem aqui da floresta amazônica, que está muito linda, gente! Olha isso! Ela está aqui atrás, numa floresta. E aqui desse lado, tem duas araras, muito bonitinhas! Olha isso, gente! Que perfeitinhas! E desse outro lado, tem um papagaio, gente! Eu adorei essa ilustração, essa imagem muito bonita! Dos lados da caixa, ela é toda transparente, não tem nada, tá vendo? Embaixo da caixa, tem algumas informações dizendo o ano que ela foi fabricada e tudo mais. E atrás da caixa, eu acho muito bonita, pessoal, porque ela é toda vermelha, está escrito Amazônia. E aqui, ó, tem a imagem mesmo da floresta amazônica e do rio, gente! Muito bonita, é uma imagem real que eles colocaram aqui. E mais abaixo, tem algumas informações em inglês, em espanhol, em português, que eu vou ler pra vocês, gente! Vamos lá, ó! Aqui, os tesouros começam na maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Um esplendor de belezas naturais. Essa rica floresta é a casa de diversas espécies de animais, como jaguar e açucuri. Nos galhos de lindas árvores, macacos brincam entre papagaios, tucanos e araras. O imponente rio Amazonas também é cheio de vida, com tartarugas, peixe-boi e botos cor-de-rosas. E a Barbie celebra esse paraíso natural, vestida com o seu traje típico do povo nativo da Amazônia. É perfeita essa caixa, gente! Olha isso! Eu adorei! Linda, 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 gente! E pro vídeo não ficar longo, eu vou retirar ela agora da caixa, gente! E já volto pra mostrar todos os detalhes de pertinho pra vocês, tá bom? Então até daqui a pouco! Já removei ela da caixa, gente! E olha isso! Que perfeição! Ela é muito linda essa boneca! Muito linda mesmo! Junto com ela, ela veio com seu certificado de autenticidade. Certificando que ela é uma Barbie original e de coleção da Mattel. Eu adorei esse certificado porque ele veio num papel cartão, diferente dos de hoje em dia, que vem aí naquela folha de sulfite mais simples. E ela também veio com seu pedestal, o seu suporte, gente! É o suporte preto básico que a gente já conhece. Porém, eu gostei bastante que ele é todo fechado, ele não é oco na parte de baixo. Então, dá aí uma segurança maior pra boneca ficar parada, galera! E agora, vamos ver mais detalhes de pertinho da Barbie Amazônia. Como ela é uma índia, ela veio descalças. Ela não usa sapato, gente! Olha isso! Olha o pezinho dela! Que bonitinho! Ela tem um tom de pele muito lindo, gente! Olha isso! Que perfeito! E o que chama mais atenção dela, gente, são essas pinturas indígenas muito bonitas que ela tem no corpo inteiro. Olha, linda, linda, linda! Em formato de tribal. Olha isso, galera! Que coisa mais linda! E é uma pintura bem feita. É toda aí a perninha, tá vendo? Não é só na frente, é na parte de trás, dos lados. Dá a volta por completo. Ai, é muito perfeita, gente! Ela também tem a pintura nos braços, nos antebraços. Olha isso, gente! Que linda! Tá vendo? As unhas das mãos não são pintadas, não são. E olha só, nesse bracinho também tem a pintura, muito bonita. E basicamente a pintura é aqui, gente, nas pernas e nos bracinhos. E a roupa dela é incrível! Ela vem com esse cinturão, como se fosse imitando um couro, todo trançado, muito bonito na cor marrom, claro. E mais abaixo ela está com essa tanga indígena, na cor preta e branca. E também, ó, com uma estampa, como se fosse tribal, galera. Muito bonitinha, tá vendo? Na parte de cima, ela usa esse top na cor kaki, com costuras pretas, gente. Olha isso! Que detalhe lindo! E essa roupa, ela não sai do corpo da boneca. Ela é costurada, gente, ó, no próprio corpinho dela. Então, pra quem gosta de trocar aí de roupa, não vai rolar. A não ser que a pessoa, né, aí rasgue a roupa, tire, mas vai estragar, gente. Tá vendo? Ela é toda costurada no corpinho da boneca. De acessório, ela vem com esses colares de miçanga, que são lindos! São três colares, gente. Tem um verde, que está dando uma volta no pescoço dela. Um vermelho e um mais comprido marrom, que é costurado no cinturão. E de acessório, ela também vem com esse cocar, gente, na cabeça. Muito lindo! Cheio de penas sintéticas, penas amarelas. Tem uma única pena vermelha aqui em cima. E aqui na frente, tem uma pena como se fosse pena de pavão, galera. Olha isso! Que lindo! Eu adorei! Olha isso, gente. Atrás também, ó, tá vendo? Super detalhado. Lindo, lindo, lindo! A maquiagem dela, gente, é incrível! Ela vem com esse face molde, que é o Lara. Muito bonito e muito querido entre os colecionadores. Tá vendo? Bem lindo! Ela usa um batom todo vinho. Um vinho bem chamativo, olha. Ela tem blush bem leve, quase não dá pra perceber. Os olhos dela são bem puxadinhos, gente, porque ela é uma índia. Ele tem um tom, é um castanho meio claro, meio mel, assim. Ai, é muito bonito, gente. Lindo, lindo, lindo! E as sombras dela é um espetáculo. Representa aí a nossa bandeira do Brasil. Olha só, gente, na cor amarelo, verde e tem um leve tom de azul. Quase não dá pra perceber, mas tem, gente, bem de leve. Ela é perfeita. Linda, linda, linda. Fala sério. E os cabelos dela, gente, são incríveis. Aqui na frente, ela tem essa franja, tá vendo? Que é costurada no top. E é um tom de cabelo. Ele não é preto, ele é um castanho escuro, gente. Olha isso. E ele é bem liso, muito liso. Ele veio totalmente sem cola aqui na parte de trás, galera. Olha isso, que lindo! E ele é bem comprido. Ele bate mais ou menos até um pouco abaixo da cintura, tá vendo? Lindo, lindo, lindo! Só vem um pouquinho de cola na frente mesmo, na franja. Mas é lindo. Dá todo esse estilo pra ela, galera. Eu adorei! E as articulações dela são as básicas desse corpinho, que é o Model Muse. Corpinho que fica parado, né, gente? De modelo, tá vendo? Só que aqui ela está como uma índia. Ele tem articulação nas pernas, vem pra frente, pra trás. Articulação nos braços, abre, fecha, vai pra frente, pra trás. E articulação básica na cabeça, né? Movimentos giratórios, vem pra frente, pra trás. Bem básico, gente. São os cinco principais pontos de articulação que ela tem, gente. Eu vou colocar ela novamente no suporte, pra ela ficar paradinha. Pronto. Linda, linda, linda. Eu espero que vocês tenham gostado aí de conhecer a Barbie Amazônia. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, não esquece de deixar aquele like, de compartilhar o vídeo. E também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é um inscrito, tá bom? E ativa esse sininho aí pra receber todas as minhas notificações, gente. Vou deixar o meu beijo pra vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.